Neemias capítulo 1, se você está com a sua bíblia aberta, versículo 1 diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias, Acalias, um nome bom para você colocar no seu filho aí, Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, eu vou traduzir, e sucedeu no mês de dezembro, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza, ou a capital, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e a cerca de Jerusalém, e disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria, e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo, e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me, e chorei, e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, vamos dizer junto, a última parte desse versículo, que diz, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, vamos lá, um, dois, três, só os machos, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tem mais machos nessa igreja, vamos lá, de novo, só os machos, três, dois, um, as irmãs, Deus, torna cativo o nosso entendimento a esta palavra, agora, em nome de Jesus, todo pensamento, esteja Senhor, rendido ao teu espírito, a partir dessa palavra, em nome de Jesus, amém, a minha pergunta para você, a minha pergunta para você é, passa o slide, por favor, a minha pergunta para você é, como você está lutando as suas batalhas, como você está lutando as suas batalhas, como você está lidando com aquelas más notícias, a qual você tem ouvido ultimamente, como você está lidando com aquele caos que está ameaçando a sua casa, como você está lidando com aquelas guerras, a qual está querendo desconstruir a sua história, como você está lidando com esses dias difíceis, como você está lidando com com aquelas realidades, com aquelas realidades que você não esperava acontecer, mas lhe sobreveio, como está sendo a sua resposta, diante dessa tempestade, que ameaça levar a sua embarcação ao naufrágio, como você está lidando, como você está lidando com aqueles embaraços que se estabeleceram no seu caminho, como você está respondendo tudo isso, você tem ouvido neste altar, de que é muito mais sério do que as circunstâncias em que nós estamos vivendo, a resposta pela qual você dá a essa circunstância é muito mais relevante, e você precisa entender comigo, de que existem pessoas que a resposta pela qual ela dá a essas batalhas são terríveis, existe pessoas que quando ela percebe que o seu casamento está mal, existe pessoas que quando ela percebe que o seu marido está em uma certa situação desconcertante, quando eles percebem que os seus filhos estão em situações embaraçosas, quando eles sabem de que os seus objetivos estão em frustração, eles começam a reagir de maneira equivocada, e essas reações é exatamente como estivesse esmurrando a ponta de uma faca, porque a medida em que essa esposa reage aos erros deste marido, a maneira com que este marido reage aos erros dessa esposa, a medida em que você reage aos momentos ruins no seu trabalho, você se sangra ao invés de você propor uma solução, ao invés de você propor um novo caminho, ao invés de você entender de que você não é a vítima dessa circunstância, mas você é um agente de transformação, faz com que a sensação que você tem, é que todas as forças que você está empreendendo para mudar está te sangrando, o texto pelo qual nós estamos lendo, é um texto que nos ensina qual é a resposta ideal para você dar as más notícias, o texto que nós acabamos de ler, é um texto que nos ilumina como você deve reagir quando as coisas não vão bem, como que você deve reagir quando as coisas fogem do seu controle, quando a destruição quer assumir o controle da sua história, como você deve responder, e o texto é muito claro Neemias, ao ouvir a respeito do seu povo, Neemias, ao ouvir a respeito da sua terra natal aonde que aquela cidade, e você precisa entender que nós estamos em um contexto em que a pátria simbolizava muito, existe na bíblia um sentimento patriota muito, mas muito elevado, eu não sei se isso é uma questão brasileira, ou se é uma questão mais do ocidente, mas nós somos assim um tanto quanto, não sei se eu posso dizer relaxado, se é displicente, eu não sei, mas eu penso que a gente é um tanto quanto frio em relação a nossa pátria, você não precisa esperar ninguém falar mal do Brasil, basta os brasileiros, nunca vi um povo que gosta falar mal do Brasil, você já ouviu alguém falar mal do Brasil? alguém aqui já falou mal do Brasil? graças a Deus que não, mas esse povo não, mexer na cidade, mexer no país, é mexer no coração e Neemias soube de que a sua cidade, Jerusalém, era uma cidade que estava destruída o seu povo estava oprimido, Jerusalém aqui pode falar da sua casa, pode falar do seu emprego, pode falar da sua vida financeira da sua empresa, os parentes, os compatriotas aqui sofridos, pode ser os membros da sua casa, o seu amigo e como que Neemias vai responder a essa notícia que tirou o chão dos seus pés essa notícia que fez ele chorar e lamentar talvez é a notícia do médico que você recebeu por esses dias que tirou o chão dos seus pés e o texto vai dizer que a resposta pela qual Neemias vai dar a esta notícia nós lemos ele foi orar ele foi orar e essa noite eu venho vos falar dentro da série eu decido eu decido orar essa é uma decisão que você precisa fazer diante das batalhas você precisa decidir ou você vai lamurear ou você vai murmurar ou você vai queixar ou você vai sentar e olhando descrevendo o seu problema aumentando o seu problema porque tem gente que não basta passar por um problema ele aumenta tem gente que aumenta ele aumenta o problema você precisa decidir você vai olhar para essa batalha você vai olhar para este gigante e você descreveu você ficou olhando tanto para o gigante que você sabe quanto que ele tem de altura você sabe quanto ele tem de peso você sabe de cada detalhe que há nesse gigante porque você está obcecado nele o assunto que você traz em pauta nos seus dias é exatamente a multidão dos seus problemas e eu não estou dizendo que você deve anular a realidade dos seus problemas eu não estou dizendo que você não deve chorar pelos seus problemas não eu só estou dizendo que você não deve parar na lágrima você não deve parar no lamento você não deve se conformar dizendo é verdade, acabou é verdade, é o fim e agora eu sou o coitadinho da história eu sou a vítima olha como é que eu fui boa para esta casa olha como é que eu fui bom para esta família e olha o que me aconteceu eu sou mais uma vítima da história ou você decide orar é por isso que todas as quintas-feiras as nossas reuniões é recheadas de orações e você precisa entender que esses momentos em que nós oramos não é uma coisa técnica ah não, não tem nada para fazer não precisa encher linguiça então não vamos orar não, não é por isso que nós te encorajamos na hora das orações ore fervorosamente ore com o seu coração porque nós cremos que a melhor resposta que você precisa dar diante das batalhas da vida é orar é orar agora eu quero pensar com você por que que existem pessoas que não oram? por que que existem pessoas que não oram? mesmo as coisas se dificultando elas não oram mesmo quando as coisas melhoram elas não oram por que que as pessoas não oram? eu penso pelo menos quatro respostas a primeira resposta que eu penso é que as pessoas não oram porque elas não obtêm resultados imediatos porque ele está orando aqui nós vamos falar sobre isso em sequência e ele acha que tende a acontecer no estralado de Deus então preste atenção esse casamento demorou 20 anos para chegar aonde chegou esse negócio essa vida ela ficou embaraçada nesse nível depois de 30 anos de você escolhendo de você decidindo aí agora porque você ouviu dizer que a oração tem poder então eu vou orar aí você está orando um mês aí por que você não viu nada acontecendo aí vem o inimigo dizendo sabe uma coisa esse negócio de orar não funciona porque eu estou orando já fiz uma campanha já estou na minha segunda campanha e as coisas não aconteceram sabe uma coisa eu vou parar é de orar porque os resultados não vêm rapidamente muitas pessoas pensam eu não oram porque os resultados não são imediatos já orei já orei em casa já orei em família já ouvi testemunho de orações que a oração foi instantânea orou e aconteceu uma cura orou e aconteceu mas também já tive experiência lá em casa de que oramos e nós esperamos 5, 6 anos para ter aquela resposta muitas pessoas não oram porque elas não obtêm resultados imediatos mas existem pessoas que elas não oram sabe por que? porque eles tem um amor morre por Deus porque oração tem a ver com relacionamento então tem pessoas que não oram sabe por que? porque na verdade na verdade ela não quer nada com o abençoador ela quer sua benção na verdade na verdade ela não quer saber nada de Deus na verdade a sua relação com Deus é uma relação morna é uma relação vazia rasa superficial eu vou te falar uma coisa eu vou te falar uma coisa quem aqui é daquela época que você namorava por carta vocês são antigas aí era mais ou menos assim você mandava carta né e sempre as mulheres eram as mais estratégicas porque quando você pegava carta uma carta cheirosa elas perfumavam a carta aconteceu uma coisa interessante no meu namoro eu vou contar vou contar vou contar eu conto ou não conto? então tá bom vou contar aí a Elininha ia lá em casa a gente tava namorando ela se apaixonada por mim eu fui pregar na igreja dela e ela falou assim olha eu quero você prega tão bem que eu quero que você prega pra minha vida toda então tá bom vou pregar pra você aí ela ia lá em casa né aí almoçava aí ia ter aquele soninho depois do almoço né aquele soninho tal aí quando ela ia embora a minha mãe ia arrumar o quarto aí minha mãe ela falou meu filho essa menina é cheirosa demais olha o travesseiro que essa menina dorme eu peguei o travesseiro e o cheiro e falei meu Deus essa mulher parece que transpira perfume aí tá bom claro nos impressionou demais e tal aí nós casamos o tempo passou e tal aí teve um dia que nós entramos nesse assunto né de perfumar carta e tal ela falou assim eu posso te contar uma coisa meu bem eu falei claro ela dizia assim você sabia que quando eu ia lá na sua casa quando a gente tava namorando eu dormia aí antes de eu ir embora eu pegava meu perfume e ia tch 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 faz desse jeito como é que eu não cheiro o negócio oxe mas quem ama faz isso mesmo claro quando você ama você faz você quer tá perto agora eu te falo uma coisa quando o amor começa a morrer começa a adoecer a gente não quer falar a gente não quer tá perto então tem gente que não ora sabe por quê é uma questão de amor por Deus o amor dele por Deus tá comprometido tá comprometido mas eu penso tem gente que não ora sabe por quê porque isso aqui é tão triste gente tem gente que aprende a viver essa oração tem gente que aprende ele trabalha ele trabalha ele é um trabalhador ele é um bom administrador então as coisas fluem financeiramente pra ele e ele fala uma coisa tá acontecendo tá doendo então assim ele é como onda não eu consigo sobreviver sem oração vou no grito vou empurrando com a barriga alguém vai orar mas eu eu consegui viver sem oração e eu penso que tem pessoas que não oram sabe por quê porque elas já não creem mais que Deus ouve oração tem gente mas que é incrível eu ouvi um testemunho um tristemunho na verdade essa semana isso é triste de um rapaz ele ia viajar e a mãe dele diz assim vamos orar meu filho disse eu não preciso de oração eu não preciso de oração porque eu sei que esse Deus não ouve mesmo então assim olha tem gente que eles eles não acreditam que o fato de você se colocar diante de Deus e orar parece que Deus não está vendo parece que Deus não está ouvindo e elas acabam desfalecendo mas você precisa decidir orar por que que você precisa decidir orar baseado em Neemias eu vou te dar rapidamente algumas razões por que que você precisa decidir orar primeiro você precisa decidir orar porque a oração te faz esperar eu vou te falar uma coisa quem aqui tem problema com espera levante a mão deixa eu levantar meu pé também irmão peça uma coisa ruim é esperar quem gosta de fila aqui quem gosta de fila levante a mão se levantar eu vou orar o que eu acho que não é normal a única fila que a gente não tem problema de a gente ser passado na frente é a fila da morte na fila da morte quer ser o último vai na frente eu estou prioridade mas vou te falar uma coisa Francis Bacon vai dizer o seguinte Francis Bacon vai dizer que a paciência a paciência ela é amarga ela é amarga ela é amarga porém porém os seus frutos são doces e é isso eu vou te falar uma coisa sabe como você vai lidar com a espera do seu milagre sabe por quê porque o texto fala que a notícia que chegou a Nemias foi em dezembro você sabe quando é que Nemias vai conversar com o rei em relação a sua causa só em abril e o que ele fez entre dezembro e abril orou a oração te capacita a você esperar a hora de Deus eu vou te falar uma coisa se você decidir viver a vida com a sua vida de oração escassa você terá problemas com a espera você vai olhar para o seu marido que não transformou você vai olhar para os seus filhos que não foram transformados você vai olhar para a sua circunstância e você verá que as coisas não foram alteradas a tua espera e você vai sabe uma coisa ó abri mão tentei mas quando você ora quando você ora existe uma graça de Deus sabe porquê porque quando você está orando você está dizendo Deus eu sou dependente de ti eu não consigo agir com as minhas mãos então a oração ela te força a você esperar ela te capacita a você esperar tem muita gente que está desistindo eu me lembro de uma vez eu era solteiro ainda eu fui numa nos correios nos correios e aquele dia meu Jesus tem misericórdia pensa em uma fila que não andava eu já estava na fila eu já estava na fila há cerca de quase duas horas e eu era o próximo eu era o próximo mas quando eu cheguei aí empacou mesmo não, aí o negócio empacou aí eu fiquei ali agora mesmo aí passou mais um tempo eu fui assim de raiva sabe uma coisa eu vou embora e eu não aguento mais esse negócio aí eu saí quando eu abri a porta eu ouvi próximo às vezes a ausência da minha vida de oração faz com que eu abandono exatamente no momento que estava para acontecer o meu milagre por quê? porque é apenas na oração que você tem essa graça é somente a oração que te capacita para você aguardar o tempo exato de Deus você me entende diga amém diga para quem está ao seu lado na oração você consegue esperar diga na oração você consegue esperar por que que eu preciso decidir orar segundo lugar eu preciso orar eu preciso decidir orar porque a oração ilumina a minha visão eu vou te falar uma coisa quando Neemias soube das respostas estava tudo muito terrível estava tudo muito difícil pensa aquele nevoeiro pensa aquela neplina pensa aquela imagem ofuscada meu Deus esse povo estava sem recursos esse povo que ficou do cativeiro porque Israel foi levado para o cativeiro babilônico e deixou a nação pobre destruída como que esse povo iria reconstruir estava tudo escuro estava tudo nublado estava tudo muito embaçoso mas quando Neemias vai orar quando ele chega na presença do rei para mostrar para ele o que estava no seu coração o texto fala que quando o rei pediu para ele o que você está pensando qual é o seu plano a Bíblia diz e você pode ler no capítulo 2 que Neemias vai descrever os detalhes do seu plano e do seu projeto eu vou te falar uma coisa eu vou te falar uma coisa eu já passei por situações terríveis de eu olhar para a frente e eu falar assim meu Deus e agora como vai será que nós vamos sobreviver será que nós vamos romper essa quantas vezes eu me lembro quando solteiro nós éramos submetidos a algumas circunstâncias que o papai reunia a gente ao redor da mesa e a gente dizia agora agora vai agora não tem como agora a gente vai acabar na luna como que nós vamos sair dessa e de repente quando a gente havia derramado na mesa todos os nossos desesperos o papai dizia então vamos orar e eu lembro quantas vezes que nós anoitecíamos com aquele desespero na alma mas nós terminávamos a noite chorando e quando chegava pela manhã Deus trazia uma luz Deus trazia uma direção Deus abriu um caminho no meio da tempestade eu vou te falar uma coisa eu vou te falar uma coisa a oração ilumina a sua visão você crê nisso? às vezes você não está conseguindo enxergar você não está conseguindo enxergar como que essa situação vai vai suceder como isso vai terminar mas se você orar se você derramar o seu coração em oração a sua visão eu coloquei ali que quando você ora quando você ora você enxerga com os olhos de Deus amém você enxerga não é com seus olhos você enxerga é com os olhos de Deus com seus olhos está tudo muito difícil impossível impossível mas com os olhos de Deus todas as coisas são possíveis segundo a sua boa vontade eu quero te dizer que quando você ora olhares espirituais se abrem quando você ora Eliseu acordou de manhã foi acordado de manhã por o seu moço e ele disse senhor nós estamos terrivelmente perdidos olha o que está lá fora ele estava rodeado de carros e cavaleiros do rei da Síria e Eliseu não perdeu a calma disse senhor abre os olhos do moço por que que Eliseu ele não se desesperou é porque ele estava olhando não com os olhos dele ele estava olhando com os olhos de Deus quando você quando você decide orar fervorosamente você começa a olhar com os olhos de Deus a oração ilumina amados eu estou falando por causa própria eu sei o que eu estou dizendo eu sei o quanto que a oração abre caminhos no mundo espiritual saídas 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 inimagináveis inimagináveis isso é possível quando a oração acontece você precisa decidir orar porque a oração acalma o coração porque que muitas vezes nós somos embriagados pelas nossas ansiedades nós somos embriagados pelas nossas pelos nossos infortúnios é porque o nosso coração é tomado pelo desespero mas a oração vou te falar uma coisa a oração é o maior analgésico para a alma é o maior calmante para o coração eu nunca vi ninguém orar de todo o coração eu nunca vi ninguém orar com toda a sua paixão e levantar desanimado eu nunca vi ninguém orar de todo o coração e levantar dizer sabe uma coisa agora eu vou tirar minha vida eu nunca vi ninguém orar de todo o seu coração e dizer agora eu vou terminar esse casamento não agora eu vou abandonar esses filhos não agora eu vou abandonar todo mundo não a oração traz o sossego para a alma ela acalma o seu coração ela acalma o seu coração sabe porquê sabe porquê porque a oração a oração a oração traz uma segurança de que pode ter saído do seu controle mas continua no controle de Deus a oração diz que é possível você está dentro de um barco no meio de uma tempestade aonde que existe pescadores profissionais desesperados dizendo que vai morrer e você deitado em um travesseiro dormindo em meio a uma tempestade o texto fala que teve um dia que os discípulos estavam em uma tempestade e Jesus vem andando e Jesus vem andando e a primeira coisa que Jesus fala não foi a queda de mar calma de vento não a primeira coisa que Jesus faz é não ter mais porquê que Jesus não começa a quietar no vento e nem tempestade mas ele começa dizendo não tem mais não tem mais porque Jesus estava acalmando o coração Deus tudo que Deus vem fazer na tua vida eu vou te falar uma coisa às vezes está tendo tanto barulho tanto ruído no seu coração que você não consegue mais ouvir o Deus que te encoraja a seguir em frente a oração ela calma o seu coração porque que ela calma o seu coração porque você é tomado por uma confiança que você não será destruído a Bíblia fala de três 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 tempestades no novo testamento uma vez Jesus estava no barco dormindo e aquela tempestade levantou e acalmou a outra tempestade Jesus estava fora ele veio caminhando e acalmou a tempestade e a terceira tempestade e Paulo passou por ela afundou o navio mas nas três tempestades ninguém morreu esta é a certeza que nós temos esta é a calma que a oração nos dá aconteça o que acontecer você não vai perecer eu cresci sem televisão a primeira vez que entrou televisão na nossa casa eu tinha 18 anos e eu lembro que quando criança havia uma uma casa bem embaixo do nosso sualho a gente ia brincar debaixo do assoalho e tinha uma casa bem assim na altura do assoalho e as vezes a mulher a nossa vizinha abria a janela e lá tinha uma televisão e a gente ia brincando quando abria a televisão era o nosso cinema então a gente começava a assistir e eu lembro que eu não conseguia eu tinha muito pavor para assistir filme eu tinha muito pavor quando o filme estava lá o pau estava quebrando eu morria minhas unhas eu pegava pedaço de tijolo com isso eu acho que isso já era verme então aquela coisa assim nervoso eu ficava agoniado aí teve um dia que um colega falou bem assim para mim cara você precisa aprender a assistir filme eu falei como assim cara aonde que a gente estuda isso eu falei não cara não é para estudar é assim ó 99% dos filmes 99% o ator principal ele não morre ele não morre não é um vandano que apanha 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 mas não morre então é assim que acontece então o ator principal não morre aí as vezes o filme estava lá aí o autor principal estava lá encurralado eu olhava quanto tempo o filme terminava ah não sei que ele não vai morrer tenho certeza que ele vai virar uma fumacinha vai acontecer alguma coisa mas morrer ele não vai a oração traz no seu coração essa certeza eu não sei como vai acontecer mas uma coisa eu sei eu não vou perecer diga para quem está ao seu lado em nome de Jesus diga aí diga assim ó Jesus não leva crente na hora da luta não tem irmão não tem Deus não levou Daniel na cova dos leões Deus não levou Davi diante de Golias Deus não levou Sadraque Mesaque Abednego diante da fornalha Deus não levou Josué diante das muralhas de Jericó Deus não levou nenhum discípulo diante da tempestade Deus não leva crente na hora da luta porque quando Deus permite uma aprovação Ele já nos dá graça de superar para que o nome dele seja glorificado mas como crê nisso ore porque a oração acalma o seu coração os remédios pode mexer no seu organismo físico mas a oração tocará no teu espírito e eu termino dizendo que eu preciso decidir orar porque a oração porque a oração a oração ativa a minha fé eu não conheço eu não conheço uma outra coisa que aperta o play da nossa fé não existe você pode assistir um monte de filme você pode receber uma multidão de de conselhos mas vou te falar uma coisa você quer ter a sua fé ativada decida orar decida a orar porque a oração te torna gigante diante dos problemas a oração faz você crer o que ninguém está conseguindo crer a oração ativa a fé porque a fé lida com o invisível todo mundo está vendo X mas a oração no mundo espiritual está vendo uma outra realidade ativa a sua fé eu quero terminar talvez você não tenha consciência de que isso é real talvez você quantas vezes disse assim pastor eu tentei orar pela minha situação mas pastor quando eu comecei a orar veio um peso pastor eu não consegui orar mais então eu parei de orar você não tem noção o quanto que o mundo espiritual é real para te neutralizar nos seus momentos de orações você não tem ideia o que que os demônios se movimenta para quando você orar quando você orar você não persevere na oração que você dê desculpas porque você não está conseguindo orar que você dê justificativas porque que você não está orando mas você não tem ciência que existe existe uma realidade espiritual que está te enclausurando existe uma realidade espiritual que está te acorrentando não desista de orar houve momentos na minha vida em que eu fui orar e não saiu uma palavra o céu parecia que estava de bronze quantas vezes eu coloquei o relógio para despertar na madrugada e dizer essa madrugada eu vou orar o relógio despertava o que eu fazia desligar e voltar a orar quantas vezes eu levantei ao lado da minha cama dobrava meu jeito e dizer eu vou orar eu só acordava de manhã todo babado mas vou te falar uma coisa você não pode abrir mão você não pode eu lembro uma vez quando eu era solteiro que eu não conseguia acordar em algum horário da madrugada para orar sabe o que eu fiz? eu fui dormir no sofá sem lençol vou dormir aqui porque eu sei que na noite eu vou sentir frio e quando eu acordar por causa do frio aí eu oro você precisa dar sinais você precisa dar sinais de que você está de suposto a não desistir da sua vida de oração eu vou te dar alguns conselhos práticos e simples sobre a sua vida de oração e eu já termino orando com você a bíblia diz em texto 95 e 17 orar e sem cessar eu quero te falar quatro coisas que nós aprendemos com orai sem cessar a primeira verdade é o mandamento percebe orai 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 é um imperativo é uma ordem é um comando vou te falar uma coisa oração é uma ordem de Deus não é o pastor lediel que disse olha a pastora vai lá e fala sobre oração não Deus está na agenda de Deus a sua vida de oração é uma ordem é um mandamento segundo segundo oração não tem posição específica você não precisa orar só de joelho pastor eu não consigo orar porque eu não consigo ficar de joelho ora se a oração tivesse uma posição específica aquele versículo não colaria porque orar é sem cessar quem consegue ficar de joelho o tempo todo a vida toda então quando a bíblia fala orar é sem cessar ela está dizendo você não precisa de posições específicas a bíblia tem gente orando de joelho tem gente orando sentado tem gente orando deitado tem gente orando no ventre de um peixe não importa se você está deitado se você está em pé se você está sentado você precisa orar então esse negócio que eu não consigo orar porque eu não consigo ficar de joelho não cola depois de hoje a oração não precisa de posição específica escolha a sua melhor posição pastor a minha melhor posição é deitada na minha cama debaixo da coberta com o ar-condicionado ligado não tem nenhum problema irmão desde que você ore desde que você ore terceiro orar e sem cessar fala de que você deve fazer em quais circunstâncias todas todas não espere as coisas piorar para você correr para oração ore o tempo todo ore em todas as circunstâncias se você está bem ore se você está ruim ore não importa as circunstâncias que você estiver você recebe um comando para orar quarto lugar orar e sem cessar diz que não existe lugar específico não existe lugar específico você pode orar na igreja você pode orar tomando banho você pode orar trabalhando você pode orar dirigindo só não fecha o olho você pode orar qualquer lugar pastor tem algum lugar geográfico que Deus escuta melhor não não o que Deus observa na oração é o seu coração sincero e quebrantado não importa onde que você esteja ore e último lugar qual é a hora específica para você orar em todo momento orar e sem cessar fala que é uma ordem em qualquer posição em qualquer circunstância em qualquer lugar e em qualquer hora ora sem cessar ficamos em pé em nome de Jesus vamos dizer junto vamos dizer junto está escrito ali vamos lá 3 2 1 você crê nisso você crê nisso não maquiei diante de Jesus quando você for orar abre o seu coração abre o seu coração que esta noite você seja renovado para você intensificar a sua vida de oração ó pastor experiência de pastor há muita gente perdendo batalhas e não eram batalhas invencíveis não eram batalhas impossíveis eram batalhas vencíveis eram batalhas que a vitória já estava certa mas por que não oraram tentaram resolver no grito tentaram vencer no lamento nas desculpas nas culpas nas justificativas do outro perderam batalhas eu decido eu decido orar eu decido orar na oração não há perdas na oração tudo estará em desvantagem diante de você Jesus orou durante toda a sua vida Jesus orava em todo momento quando ele ouviu a notícia que João Batista havia morrido seu primo ele foi orar quando ele realizou um grande milagre ele foi orar ele orou antes de morrer e você sabe o que Jesus está fazendo hoje no céu orando você precisa orar mais ouse orar mais você que está desanimado porque você tem orado em favor de alguém e não se aparenta sinais convincentes de que as suas orações estão sendo respondidas em nome de Jesus não desista de orar volte a orar volte a orar volte a orar de joelhos nós somos gigantes não por causa das nossas forças mas porque nós estamos dependendo da graça de Deus e ele peleja as nossas batalhas vamos orar para que Deus aviva a sua vida de oração vamos orar se você tiver liberdade se você tiver liberdade se junte alguém se junta alguém se junta alguém se junta alguém se junta alguém e vamos orar juntos uns com os outros para que a nossa vida de oração seja avivada fortalecida animada essa é a nossa decisão essa é a resposta que nós daremos as nossas batalhas não serás murmurações não serás reclamações eu responderei as minhas batalhas orando ao meu Deus soberano e Rei Senhor dos céus e da terra comece a orar pedindo para que Deus lhe dê graça para orar ore para que Deus renove a sua vida o seu compromisso de orar e não desfalecer em nome de Jesus ajuda este marido Senhor ajuda esta esposa ajuda esta família ajuda os teus filhos a orarem em nome de Jesus aviva a nossa vida de oração aqueles que pararam de orar aviva ativa-os aleluia 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 Deus quer te encontrar orando aleluia Deus quer te encontrar orando ore no nome de Jesus ore na vontade de Deus enfrenta os seus guias de joelhos em nome de Jesus em nome de Jesus de Deus